Pastor, como faço pra ter dinheiro sem trabalhar? Pô, varão, sem trabalhar? Ah, varão, tem assalto, tráfico, agiotagem, entendeu? Estelionatário, tem isso tudo aí, tudo dá dinheiro sem trabalho, só que tem um porém, ou é preso ou é morto, cheio de bala no corpo, aí, varão, a minha diz que cobrei a diga do seu trabalho, vai trabalhar, profeta, tá velhinho já, cuidando até meio dia, varão.